Meu Deus do céu. Tem amigos da Rede Globo. Agora vai. Ah, eu peguei de Folgão. Que merda. Cadê você? Já tá me atirando? Ah, vai ser de... Já resolvo isso. Vai ser de Santagã, então pera. Não, é rápido. Será que tá gravando? Calma. Tá. Cadê você? Filho da mãe. Nossa, tem uma caixinha agora aqui. Você viu? Não. Tem um outro isolamento aqui. Ai, ai, ai. A concentração da pessoa. Puxa vida. Ai. Não. Não. Filho da mãe. Rápido, rápido, rápido. Cadê você? Você tá se escondendo, né, filho da mãe? Ah, te peguei. Não dava pra subir, não, nessa merda? Não dava pra subir, não? Acho que você tem que subir na parte mais altinha, onde você tentou. Não, qualquer lugar dava. Cadê você? Procurando. Você tá à minha procura? Eu já mostrei pra você onde é que eu tava. Eu vi. Você tá à minha procura, então você tá do meu lado do campo. Eu acho que sim, porque pelo tempo ele demora. Aqui, ó. Você tem um engenho? Ele roda ainda. Ah, eu não sei porque eu tenho a impressão de que você vai me acertar pelas costas. Eu acertei ele. É, então. Como... Você foi parar? Eu comecei a dar o select aqui na cabela e tal. Eu falei, ah, desse que ele me represou. E aí eu precisava fazer um negócio... Puxa, que ro... Oi. Mas eu acho que quando eu voltar, você verá pra cabela. Não. Você tá aqui atrás da casinha. Você subiu, né? Você vai dar a volta em mim. Deixa eu sair daqui, meu Deus. Será que eu te vi? Não. Onde você tá? Aí você podia fazer assim. Eu gravava a minha tela. Eu posso gravar a minha tela e depois tu julga. Eu não sei editar as coisas. Onde você foi parar? Ah, não. Eu vi você pelas costas, aí você sumiu. Ó, vou dar um tiro pra tu ver. Ah, já sei. Não. Ah, não valeu. Ui. Ui. Agora é cruel, hein? Aí, pronto, me acertou. Pra que você vem atirando? Assim, eu já sei onde você tá. Uai, ai, João. Isso é a tática. Isso é a tática de guerra. E mesmo assim, você me acertou. Ai, filha da mãe. Não é possível. Uuuuh. Super. Ai, tu quer gravar em inglês ou em inglês ou em inglês ou não importa? Half português, half inglês. Right, so... By the way, it's five minutes to build, then... Sorry. I used radar, sorry. You did, huh? Ah, Victor. Let's use baby sentry, too. Simulante, passando aqui pro pé. Opa, opa. Por ali, é. Where is king? Eu tô vendo. Vejo tiros. Ah, você vai usar, é? O quê? Você colocou um sentry. Coloquei. Não pode, não? Não pode. Escutou? Escutou? Tu escutou. Ai, ai, ai. Já quebrei. Escute meu baby. Ah, não. Foi só pra saber onde eu escutar. Esqueci desse detalhe. Ah, você tá com baby, né? Ah, eu tô com tudo e não tô prosa. Eu troquei. Tá com baby, tá com espaço plan. O que que eu tirei? Ai, eu tirei... Ai, é. Que brilhante ideia que eu tive. Cara e processo. Eu vi que esses caras são... Ah, não. Jogam assim, fila. A hora que eu te vi passando atrás... Você tá usando o radar? Não. Pô, agora eu usei. Mas pra que eu uso o radar se eu tô aqui dentro? Ai, fela da... Aqui, ó. Esse... Você pode saber onde exatamente tu tá aí dentro. Put... É uma parada desde ontem. E um parada desde o... De hoje é a 8.15. E aí, quando eu vi isso, a 7.48... Não. Eu dei para a MS, né? Uuuuh. O que que eu faço aqui, hein? O pessoal vai dar para o piano. Olha, essa parada foi para retomar. Retomar. Desde a 7.48 que eu tava dando ainda. É... Ficou uma query lá pra ver, por exemplo... Uma cabela e... Ah, essa é a chanelazinha. Que merda. Ele é bom pra esconder entre as plantas. Ai, gente. Pra que que eu apertei o centro? É uma mania. Ai, caramba. Ai, caramba. Não. Ela vai me acertar. Ai, como é que você consegue me acertar ainda por cima? Rulando de lado, assim. Sacou? Sacou? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Não! Rodrigo, não! Ok. Onde é que você tá? Oi? Vem, põe a carinha Ah, não Não é possível que você é mais rápido que eu Opa, tô te vendo Chuck Norris Chuck Norris Nossa, essa eu vacilei Essa foi um vacilo Gente, eu não aguento esses negocinhos Fumaçando minha cara Ah Gostei muito da minha tática É, agora o Chianto fica brilhando Cadê você? Os caras demoram tanto tempo Pra fazer umas atualizações Ah, mas eu gostei Oi Ai, filho da mãe É, então Essa face shield aqui Aí, ó Gostou da baby? Really? Ai, ai, ai Gostou do meu? Tradicional Tradicional Tradicionalzinho Só pra... Então você comprou o Sentinela Super Power Master Professional? É, quando eu vi o Sentinela pela primeira vez Eu falei Caralho Preciso ter... Aí eu não sabia que eu tinha que comprar pra ter ele Eu fui entender o que estava acontecendo no jogo Eu estou usando o radar e mesmo assim não consigo saber onde é que você está Eu vou ver como eu tenho bloqueador de radar Cadê você? Ai Ah, não Eu tenho que estar no lugar mais imprevisível, né, cara? Mas você sabia que eu estava na casinha? Não, não sabia não Mas eu andei Não é possível Essa foi boa Ah, não Minha bala não estava chegando em você? É isso? Eu tenho que atirar mais pra cima? Chegou, mas chegou tarde Ai Ah, e égua Ah, não Agora é meio que me atar Ah, ainda caí do caixão Too late Opa, quase que eu morri no seu Sentinela Radar, radar, baby Ah, já acabou o seu radar, né? Não Me deixe em paz Cáspita Eu estava indo lá quebrar seu Sentinela Ah, não Como é que você sabia que eu ia vir por aqui, ó? Ah A concentração E mais o de ontem Também não deve ter rodado Só ele é detalhe Ui Não Esta doeu Não Cacilda, você colocou dois É, mas ele me acertou Ele é hacker Ele me acertou pelo Opa Ai meu Deus do céu Eu estou pulando tanto Você vai vir atrás de mim Agora que eu sei Nossa, esse daqui Precisa de quantos tiros Para destruir essa tristeza? Olha lá Você está ali, né? Impossível Cadê você? Essas estrelinhas Só me atrapalham Ai, ai, ai O que você achou dessas estrelinhas na cara? Não Ele quis imitar os outros jogos Porque tem isso, né? Esse tempo de Respira Mas ela atrapalha a visão É possível Faz parte para tu saber que você está invisível Atrapalha mesmo É invisível, né? Meu, essa coisa é difícil de quebrar, hein? Mais um? Ah, esse é mais fácil Esse eu estou acostumada Esse eu já sei como lidar Cadê você? Só falta você Oi Ah, não O que é isso? O que é isso? Já era para ter te acertado Como é que você não me acertou antes? Quanto que dá esse pacote aí? Pagou esse tempo É mil e poucos robux Destruí Agora que foi estreguei lá de dentro? Cadê você? Oi Ah, você está de drone, filho da mãe Até drone você vai usar, é Eu deixei o drone fazer o seu repasso dele Ai, filho da mãe Por essa você não esperava, hein? Não Como que você já está me atirando? Sou rápido Vem, você está aqui Opa Fela Eu não consigo enxergar direito com essa tristeza Deus do céu Olha, eu só acabei subindo na árvore Ui Ah Agora eu tenho um dos bons Onde é que eu ponho ele, hein? Para te pegar Acho que eu vou colocar aqui Mas eu vivo me atrapalhando Depois com o teclado Oi Ah, meu bebê vai te acertar Meu bebê te acertou pelas costas Porque o bebê não Isso foi pelo garotão, né? Foi o baby Foi o baby? É Entra lá que você vai achar o garotão também Ah Não Mas quem que pegou foi ele não, eu acho Foi que eu vi Foi? O que que você colocou? Já resolvi isso Já resolvi isso Você está aqui embaixo Agora eu coloquei mais um baby no chão Tomara que ele pegue você Ah 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 Eu nem vi o placar Você viu o placar? Bom, você ganhou, né? Ai Ah Riego 41 41 21 Ah Caramba Winner Winner